Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos em um personagem, vocês viram aqui que eu tô montado, um centauro galera, isso mesmo, um centauro feminino, né? No caso, vocês estão vendo aí que é bem feminino, né? Isso daqui galera, nada mais nada menos do que é um mod novo, que se chama Pyria Mythos Evolved, galera. Ele é patrocinado pela Gportal, né? Eles que estão patrocinando a versão que ele está neste momento, tá? Ele tá na versão 17.0, né? E o que que aconteceu? Teve algumas novas criaturas adicionadas, né? No caso, eu não tenho muito o que falar do mod, porque basicamente ele tem... temos que ir descobrindo, tá? Ele tem músicas novas, tem dinossauros novos, tem um boss novo, né? O mod é compatível com as criaturas do jogo, no caso, as comuns, né? As que a gente já tá acostumado. E também são basicamente compatíveis com todos os tipos de mods que estão por vir. Então, no caso, o que que eu fiz nesse mod, né? Eu coloquei também o Anunnaki junto, coloquei Eternal e também coloquei armas de torpor. Sim, galera! Então, quer dizer, mano, o bagulho é louco, velho, né? No caso, tem algumas criaturas novas aqui. Eu vou tentar deixar o máximo de informação na descrição para vocês estarem vendo um pouco sobre o mod, tá? Esse mod, ele não é tão pesado, mas para quem for jogar tem que dar um tempinho, esperar carregar, um monte de coisa. E hoje nós já fizemos a nossa base, cara. Eu já fiz a base aqui para começar a série bem bacana. Estamos no mapa Ter Vulcano, um dos mapas que possivelmente virá para o Ark, né? Virá como uma DLC, não sei. Isso daí tá com um humor bem da hora. Então, estamos aqui com a nossa base já montada. Eu coloquei aqui o sistema de não destruir as... não destruir não, né? Não bater aqui nas estruturas e dar aquela opção. Ah, você não pode colocar aqui porque tal, não sei o que. Então, tá ligado, né? Fiz também uma chocadeira de ovos, que também vai ser muito importante para a gente. E, mano, essa série eu vou deixar com o nome Anunnaki, tá? Como eu já fiz em várias séries no PC, então eu tô querendo fazer uma série voltada no Anunnaki. Lógico que não tem somente o Anunnaki aqui, como eu disse. Tem as criaturas Eternais, tem vários outros tipos de mod. E eu tô com esse bicho, ele não é tão forte assim, tá? O Centauri, ele não é tão forte. Mas, vale a pena lembrar que é bom para farm de fruta, cara. E se você tiver algumas flechas aqui... deixa eu ver se eu consigo fazer flecha. Vamos lá, vamos descer aqui, galera. Eu vou ver se eu consigo já fazer algumas flechas aqui. Daí eu já faço flecha aqui e já mostro pra vocês aqui como é que funciona. Pegando aqui, deixa eu ver. Peguei coisa, vou pegar falha. E agora nós vamos pegar um pouquinho de... Eita, rapaz, tô apertando o botão errado aqui. Não quer pegar, cara? Mas isso aqui não pega? Não pega também? Bugou, cara? É normal, galera, é normal. Vamos ver aqui. Agora tá indo. Caraca, velho, tá difícil de pegar frutinho, tio. Hein, tia? No caso, deixa eu voltar ela aqui na primeira pessoa e vamos ver aqui. Era pra pegar essas coisas aqui. Não tá pegando, velho. Olha que lindo. Não sei se é bug, o que pode ser. Ah, tem as frutinhas que dá pra pegar, outras não dá, né? Vamos fazer algumas flechas aqui. Deixa eu já fazer algumas aqui. Vou fazer 100 aqui só pra gente ir. Deixa eu ver se dá pra fazer Spears. Dá pra fazer Spears? Tá, deixa eu ver quanto dá pra fazer. Dá pra fazer 11. E essa aqui precisa de lança, velho. Vamos fazer aqui o que a gente precisa. Deixa eu colocar um pouquinho de vida. Um pouquinho de fortitude pra gente não desmaiar. E temos aqui alguns itens aqui necessários pra gente estar desbloqueando. Logicamente que existe vários itens de mob, né? Que eu acho muito bacana da parte do Anunnaki. Existem alguns itens que são craftáveis na mão. Outros já são em Eternal Workbench e outros itens que, pô, mano, eu acho muito bacana isso daí. Vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que vai faltar. Cara, já fiz bastante aí. Vamos ver. Enquanto isso eu vou colocar a flecha aqui nele. Só que eu não sei, cara. Eu não sei se ainda tá bem julgado ainda esse sistema. E mesmo colocando as flechas aqui. Deixa eu colocar a flecha aqui pra vocês entenderem. Mesmo colocando a flecha. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Tem fibra? Não tem. Eu vou ter que pegar fibra, cara. Vamos lá. Ó, mesmo... Ó. Ela atira a flecha. Bate. Só que na grande realidade, eu não consigo... Olha, dá coice de frente também. Se você apertar o botão C, né? E... Dentre outros ataques. E ali, galera, temos um Rock Drake. Né? Temos um Rock Drake. Temos outros dinos do mod, né? No caso ali, vocês podem ver, cara. Temos um gorila. Temos um pega o Mastaque. Olha lá, o bicho de fogo ali, ó. Olha lá o dragãozinho, cara. E é meio violento. Vamos sair daqui. Eu não tô afim de enfrentar ele, não. Porque ali é morte na certa, velho. Vamos ver. Tá vendo aqui? Não. Eles tão brigando entre eles. Então a gente vai trazer todos os dinos de mod aqui pra vocês, tá? Eu vou estar trazendo a série. Vamos estar prolongando essa série? Sim, cara. Nós vamos fazer pelo menos uns 10, 15, 20, 30 episódios. Vamos lá. Pelo menos eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos 30 episódios. Conhecer bastante. Explorar muito desse mod, tá? Só que a gente vai precisar de pelo menos aí... Um bicho voador pra gente tá conhecendo... Olha lá, mano. Olha só. Tá vendo aquele bicho ali? Aquele bicho é perigoso, velho. E a gente tá bem... No local onde eles respawnam, velho. Meu bicho tá com coisa. Eu vou colocar mais... Colocar um pouco mais de estamina. Colocar dano de combate. Vida. Vou colocar mais estamina, cara. Mais dano de combate. Eu acho que isso aqui vai me ajudar muito esse dano de combate aqui. Olha lá. Tem um alossauro ali. É alossauro? De torpor. Uma mordida que ele me der, ele derruba eu. Derruba o meu cavalo. O meu centauro. E já era, cara. Não tem muito o que fazer, mano. Vamos lá. Cara, eu não tô achando um dino aqui pra gente tá... Ó, tem abelha ali. A gente vai conseguir mel ali. Ele tá mandando bala nas aves de terror ali, tá vendo? Dá uma olhada pra vocês verem, ó. Ele conseguiu deitar vários, mano. Seria excelente a gente ter um alossauro de torpor. Por quê? Pra domar bicho. Aí a gente não precisa tá fazendo tanta flecha, as coisas. Pô, mano. Eu queria achar um bicho aqui pra gente testar a flecha, velho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vai ter, cara. Vamos... Caraca, vou... Dei a volta aqui. E vou tomar na tarraqueta, velho. Vai vendo. Vai vendo a cena. Nossa, cara. Você não consegue passar aí? É sério? É sério que tu bugou ali? Bugou ali e não vai. E esse mapa aqui, galera. Uma coisa que eu achei muito interessante desse mapa ter vulcano é que ele tem alguns itens do aberração. Sim, ele tem cogumelo, ele tem outros bichos. Ele tem até os dinos aqui do aberração, como eu disse pra vocês. É um dos mapas que eu tô ansioso que venha, tá? Pra gente tá fazendo alguma coisa. Tinha um Carnotauro, galera. Tem um Carnotauro. De torpor aqui, cara. E como é que eu faço pra derrubar ele? Não sei. Tá vendo aquilo ali? A abelha atacando o bicho ali, ó. Caraca, velho. Puta susto, hein, mano? Puta susto, hein, velho? Eu tô tentando achar, galera. O que é aquilo? Não é nada. Caraca, velho. Eu achei que era abelha, mas não. É um... É um bicho lá daquele Badass, cara. Aquele Badass é uma beleza pra matar a gente. Mata apenas com golpe. Ele neutraliza a gente, tá? O que ele faz? Ele dá torpor, tacando fogo ao mesmo tempo e já matando, cara. E olha que da hora, cara. Por isso que eu gosto do mapa ter vulcano. Dá uma olhada ali, ó. A lava que fica, o sistema que fica, cara. É muito bacana isso daí. Então, basicamente, o que eu queria falar pra vocês? A gente vai dar continuidade nessa série. O nome da série vai se chamar Anunaki. Tá? Eu vou tá continuando com essa série. E eu vou arriscar tudo, galera. Eu tenho cama, eu tenho tudo ali. Vamos dar um rolê um pouco mais profundo e mostrar pra vocês aí o que a gente vai encontrar de perigos aqui nessa ilha, tá? Por enquanto, a gente tá na área do Redwood. Onde, basicamente, a gente pode encontrar vários tipos de dino. Elementais, badass, entre outros, né? E o que eu quero encontrar mesmo, galera, na grande realidade, eu quero ver se a gente consegue encontrar um dino de torpor que a gente consiga domar, né? Isso daí vai ficar pro próximo episódio que a gente precisa se preparar a fazer flecha de narcótico, entre outras coisas. Depois que a gente conseguir todos os itens necessários, a gente vai pegar e vai fazer o sistema de domesticação dos dinos, tá? Não, mano! Não, mano! Nossa, velho! Caraca, velho! Ixi! Vai! Caraca, velho! Meu bicho tá violento, hein, velho! Caraca! Tu tá maluco, Joe! Foi envenenado, um tapa, eu matei geral. Que dinos será? Nossa, velho! Encontramos algum... Deixa eu ver o que seria isso aí. Taraski, cara! Seria um novo dino, né? Esse daí. Dá uma olhada nas árvores, velho. Temos árvores gigantes, cara. Agora vale a pena lembrar, né? Que nem tudo... Olha lá, cara. Mão! Eu tô ouvindo algum bicho aqui próximo. Tô ouvindo vários bichos aqui próximo da gente, cara. Eu vou mais pra cá. Já que a gente conseguiu bater nos bichos, né, mano? Eu queria ver... Eu vou formar aqueles bichos ali. Peraí, vamos voltar aqui. O que que ele deu? Ele deu carne. O que que ele vem aqui? Ah, cara. Isso aí, toxina, velho. Isso aí vai ajudar muito a gente. Cadê? Tá aqui. Olha aí, ó. Maná, cara. No caso, pra mim, eu acho que deve ser toxina. Eu não vou pegar a carne dele, não, mano. Vamos voltar pra base? Tá meio escuro. Depois eu dou uma tratada no nosso sistema aqui. Bom, vamos voltar pra base, tá? Isso aí foi um vídeo bem rapidinho pra gente estar falando a respeito que essa série vai continuar, tá? Convido você que está afim de jogar. Vamos se divertir. Se você tem um PC aí e está afim de jogar comigo, cara, ó. Tem a planta do Anunaki, cara. Do Anunaki na aberração, ó. Aquela aqui da cura, ó. Tá vendo? Meu animal curando, eu curando, todo mundo de boa curando. Isso daí é muito bom. E tem também um sistema de carregar as baterias, velho. Que isso daí ajuda bastante, velho. E o meu bicho tá parrudo, cara. Deixa eu ver aqui quantas leves eles subiram. Ele subiu... Ah, eu vou colocar mais dano de combate nele, sim. Vamos colocar mais dano de combate. Porque será bem bacana. A gente... Pô, metadeira. Tu tá com esse bicho e não ensinou como é que domestica, cara? Sim, eu ia ensinar, tá? O centauro. A gente precisa estar explicando pra vocês como é que domestica um centauro. Mas até agora, cara, eu não achei um. Aqui é o local do respawn deles, galera. Aqui é o local do respawn deles. O problema não é... O problema não é domesticar, cara. O problema é andar por essa ilha. Olha lá. Olha lá. Foi o que eu falei pra vocês, mano. Dá uma olhada ali. Hã. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Mano, mano, mano. Mano, sai! 125, cara. Eu não vou aguentar. Não vou aguentar. Ah, mano. Toma. 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 Caraca, velho. Caraca, velho. Matei. Caraca, mano. Esse centauro tá muito bom. Tá muito OP, cara. Tá muito OP. Tá muito OP. Vamos ver qual é que é, cara. Mano, você é louco, velho. Vocês viram cada pancada mil e pouco. Você é louco, Joe. Vou mandar mais. Ah, que isso? Vai roubar ou não, filho da mãe? Vai roubar ou não? Oxi. Vai roubar assim? Pá! Vou roubar o metralha. Tchau. Vaza, metralha. Então, galera, esse mapa aqui, esse mod aqui vai ser muito bacana. Então, vou voltar pra base, galera, que a gente já teve um pouquinho de ação demais por hoje. Mas, no próximo vídeo, a gente vai estar se preparando, né? Fazendo as flechas pra estar domesticando um bicho de torpor pra gente, né? Um elemental, né? No caso, uma criatura elemental de torpor. E também a gente vai estar fazendo o seguinte. O que nós vamos fazer? Nós vamos correr atrás de estar domesticando um centauro. Sim. Vamos domesticar um centauro. Por quê? Porque eu preciso mostrar pra vocês como é que domestica ele, né? Ô, metralha. É sério, mano. Você tem que mostrar mesmo. Então, a gente vai mostrar pra vocês como que domestica o centauro. Como que é o sistema de domesticação. Vamos achar um level alto pra gente fazer alguma coisa. Então, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscreva no canal do Tio Meta. Tamo junto. É nóis. Valeu.